Chega de violência, chega de baixaria Eu sou da bachada, eu sou de Duque de Caxia Chega de violência, chega de baixaria Eu sou da bachada, eu sou de Duque de Caxia Começo este rap, escute minha gente Este é o rap mais novo da bachada Fluminense, é pequeno tudo bem Mas não tem problema, o negócio é que a bachada está mandando O seu lema, faz amor fraternidade Saúde, felicidade, liberdade e amizade É isso aí rapaziada, mais um super vídeo aí Mais um mutante aí na coleção, tá? Só aqui na Mini Barbo System, tá? Os monstros aí, ó Ó, aguardando o rachador A galera em peso aí, tá galera? Ó, a firma está forte Graças a Deus Galera, tá aí, Max 8000 Um monstro da Panasonic, né? O som mais potente da Panasonic, né? É ele e o Max 9000 E também adquiri o Max 9000, tá? Pra chegar aí daqui uns 10 dias, tá? Vou estar fazendo um vídeo pra vocês aí Galera, ouvindo esse aparelho aqui, esse Max 9000 É o segundo que eu vou adquirir, tá? O que vai chegar O Max 8000, eu nunca, é a primeira vez que eu tenho, tá? Mas é a mesma potência do Max 9000, tá? Só muda ali a central Essa central é muito bacana, tá? Aqui você procura as pastas Igual o Max 9000, mais ou menos, a função Funcionalidade, né? É a mesma Só que o design que é diferente Muito linda essa central também Igual o do Max É... É... 4.750 Se não me engano, né? E assim vai Galera, ouvindo esse som aqui hoje, tá? Eu posso dizer pra vocês Ontem eu ouvi, consegui ouvir ele do lado do 9940 Galera, não tem nem chance, não tem nem graça Esse aparelho em volume final Ele engole o 9940 Mas é muito na frente Fui lá buscar na casa do Adilho Inclusive essa música que tá tocando aí, né? Baixada de Duque de Caxias Um forte abraço pra galera de Duque de Caxias aí Belfor Roxo, né? Do bairro lá do Adilho, Santa Tereza Forte abraço, Adilho Parabéns pela conservação do aparelho aí Muito bacana Hoje eu dei uma bola nele Pus o pezinho que não tinha Tirei a marca de etiqueta que tava ali Tirei as etiquetas, né? Então vamos lá, galera Falando assim Do vídeo que eu vi ontem Na presença do Adilho, né? O Adilho também é testemunha Volume final, galera Não tem Talvez Vou fazer um duelo aqui pra vocês já já Tá? Talvez o Shake 99 vai ficar perto assim Mas vai se embolar os dois Não tem aparelho pra bater Nesse aparelho aqui Em volume final Não tem pra 9940 Não tem pra 9960 Muito menos É Secar Não tem, tá? É um aparelho muito bom Pra tocar forró Então esse tipo de rap Assim Toca Tem música que toca muito bem nele, galera Toca muito bem nele É um aparelho também voltado pra seco Tá? Não adianta falar que o aparelho é macio Porque ele é seco Mas é um aparelho de muito volume É um aparelho muito parecido com o som automotivo, galera Tá? É o Max 8000 e Max 9000, tá? Vou estar Assim que chegar o Max 9000 Eu vou estar fazendo também o comparativo pra vocês aí Mas é a mesma coisa, tá? O que bacana nesse som, né? É o Black Light aqui da caixa, né? Essa cor ficou muito bacana, né? Prata aqui embaixo, né? Um prata aqui Um fumê E em cima preto Achei muito bacana, tá? Então o que vai mudar aí do Max 9000 pra ele É a cor das caixas, né? Tamanho é o mesmo A central só Potência Tudo a mesma coisa, tá, galera? Então, galera É um monstro, tá? Parabéns quem tem Um aparelho muito bom Gostei do aparelho, tá? Eu tive o primeiro Max Eu tive ele sozinho, tá? Não teve como testar com outros, né? Comparar Mas gostei, tá? Mas é um aparelho seco, tá? Assim como o Shake77, né? Assim como o 9940, é um som seco Porém, é um aparelho de muito volume, tá? Esse, pra quem procura um som forte Tá aqui Esse é muito forte, galera Shake77 também é muito forte Vai ter muito duelo pra vocês, tá? Pessoal, eu tinha dúvida Vou colocar o Shake77 versus o Max 8000 Shake99 versus o Max 8000, tá? Então, o 9000 chegando também é a mesma coisa Então, não perca Se inscreva no canal É, divulgue aí, tá? Mini Bravo Sister Fazendo o melhor pra vocês aí Pra tá mostrando a realidade pra vocês aí, ó Tá? Tá pesado Vem por racha Tá? E é isso aí Mais um pouquinho aí, ó Do rap aí Da baixada de Duque de Caxias Vamos lá Chega de violência Chega de baixaria Eu sou da baixada Eu sou de Duque de Caxias Chega de violência Chega de baixaria Eu sou da baixada Eu sou de Duque de Caxias Conheço esse rap Escute minha gente Esse é o rap mais novo Da baixada Fluminense É pequeno, tudo bem Mas não tem problema O negócio é que a baixada Valeu, rapaziada Forte abraço